Oração a São Paulo Fazemos a oração a São Paulo para pedir que o Santo interceda por nós e nos proteja, nos auxilie a enfrentar todas as dificuldades diárias. Através dela também, clamamos que São Paulo nos ajude a enfrentar tudo aquilo que possa nos tirar o caminho da fé em Deus e da vontade divina. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Paulo, vós que cumprindo a vontade de Deus, manifestada por vozes de anjo, de espada e empunho, vos lançastes à luta por Deus e pelo povo hebreu e gentil. São Paulo, ajudai-me a perceber o meu íntimo às aspirações de Deus. Com o auxílio da vossa espada, fazei recuar os meus inimigos que atentam contra a minha fé e a minha pátria. São Paulo, ajudai-me a vencer as dificuldades no lar, no emprego, no estudo e na minha vida diária. E nem opressões e nem ameaças e nem processos me obriguem a recuar quando eu estou com a razão e a verdade. São Paulo, iluminai-me, guiai-me, fortalecei-me, defendei-me. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.